E o Repórter Brasil conversa agora com Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Boa noite, Pedro. Boa noite. A comissão considera como devidamente esclarecidos casos como o da morte da estilista Zuzu Ângel, a da Casa da Morte em Petrópolis e o caso da usina que queimava corpos também no estado do Rio de Janeiro. Estamos avançando muito na elucidação desses casos. Em relação ao que se sabia antes da instalação da Comissão Nacional da Verdade, o quadro hoje é muito maior de informações e nós temos muito mais elementos e vamos avançar até o final dos trabalhos da comissão no sentido de apresentar um quadro, acho que bastante consistente de informações. O prazo para o funcionamento da comissão vai até dezembro, não é isso? Isso. A comissão tem o prazo de funcionamento até 16 de dezembro. A lei que a instituiu prevê que ela deve encerrar as suas atividades com a apresentação de um relatório e nós vamos fazer isso no dia 10 de dezembro. Por que 10 de dezembro? Porque 10 de dezembro é o dia que no mundo inteiro se comemoram os direitos humanos. Então, vamos até antecipar em seis dias o nosso prazo para que no dia 10 de dezembro de 2014 venha a conhecimento público o relatório da comissão. Muitas das conclusões do relatório certamente ainda dependem do trabalho que vai ser feito de agora até o dia 10 de dezembro. Mas o que pode ser adiantado? Olha, há dois aspectos importantes. Um deles é que em relação aos casos específicos está se avançando muito. Então, o caso Rubens Paiva, por exemplo, o deputado que foi assassinado e seu corpo ainda se encontra desaparecido, provavelmente jogado no mar ou no rio. Morte já foi esclarecida pela comissão. O Estado foi considerado responsável. Foi considerado responsável e não há dúvida, inclusive as pessoas que estiveram envolvidas, nós sabemos quem são. Então, em relação a casos pontuais, a casos específicos, o relatório vai ser muito elucidativo. Mas talvez o que seja mais importante seja a caracterização de que esse quadro de graves violações de direitos humanos que existiu na ditadura não foi produto, como até agora as Forças Armadas queriam fazer crede, alguns psicopatas que cometeram excessos. Houve uma política pública de graves violações de direitos humanos. O próprio depoimento hoje do delegado Cláudio Guerra mostra como o Estado se organizou para matar, para torturar, para sumir com corpos. Ou seja, era uma ação coordenada por funcionários públicos pagos com dinheiro público para praticar crimes. E isso é que, esse quadro é que está ficando bastante claro já para a comissão. E o que a comissão vai fazer com essa conclusão? Qual é a consequência? Veja, a comissão, ela não tem poderes jurisdicionais. Ou seja, ela não pode julgar, ela não processa ninguém. Ela tem como finalidade apurar fatos. A finalidade é esta. Agora, é claro que a partir do momento em que o relatório apresenta um quadro muito consistente de como é que se deu esse conjunto de violações de direitos humanos, disso resultarão consequências. Do ponto de vista da responsabilização daqueles que cometeram esses crimes, o Ministério Público já vem tomando providências e certamente vai se intensificar isso após o relatório. E do ponto de vista da adoção de medidas na organização do Estado, que até para atender o que é o objetivo da lei, impeçam que isto volte a ocorrer. Agora, do ponto de vista da responsabilização de eventuais culpados, até onde pode-se ir? Afinal, as pessoas que praticaram esses crimes ou estiveram ou foram aliadas do regime naquela época, argumentam que a lei da anistia sepultou o assunto. Esse é um debate que existe hoje no Brasil, que existiu na Argentina, no Uruguai, no Chile. O que está em jogo? Nesses países, ainda quando se estava sob regime militar, houve aprovação de legislação de anistia numa espécie de ação preventiva daqueles que ainda no poder procuraram se acautelar contra possíveis ações criminais. E hoje há, no ConiSul todo e no Brasil agora com mais intensidade, um questionamento da validade dessa legislação que nasceu nessas circunstâncias. Ou seja, a anistia, a legislação, não foi produzida num contexto de grande entendimento, de concessão. Foi conduzida ainda... Foi empurrada a goela abaixo. Foi empurrada a goela abaixo. E aí, qualquer estudante de direito sabe que isto gera um vício de origem. E isto é que está fazendo com que tenha sido reaberta no Brasil a discussão sobre a validade da lei da anistia. A comissão não entra nesse mérito. Não é competência dela. A competência da comissão é apurar fatos. Ela não tem capacidade jurídica para entrar nessa discussão. Mas é evidente que, na medida em que os fatos vão se tornando mais nítidos, que essa discussão acabe se intensificando. Agora, como é que a comissão se relaciona neste momento com as Forças Armadas? Há pouco, as Forças Armadas divulgaram uma nota em que afirmavam que não houve essa prática disseminada. E, mais uma vez, reafirmavam aquela tese antiga de que foram casos isolados, provocados por agentes ou psicopatas, como disse o senhor. Qual é o relacionamento? Qual é o nível de entendimento que se consegue de colaboração, principalmente, das Forças Armadas? Veja, a comissão tem procurado manter um relacionamento institucional respeitoso e consistente com as Forças Armadas. A Comissão Nacional da Verdade não é uma ONG, não é uma organização não governamental. Ela é um órgão de Estado. Portanto, não tem sentido, como órgão de Estado, ela não se relacionar com as Forças Armadas ou com qualquer outro órgão de Estado. Temos conseguido algumas coisas importantes. Por exemplo, a medida das Forças Armadas de instaurar comissões de sindicância, nosso pedido para apurar graves violações de direitos humanos e as circunstâncias que ocorreram em instalações militares, foi um gesto importante e a comissão reconhece isso. Agora, os resultados têm sido muito decepcionantes. A gente não sente nas Forças Armadas a predisposição para superar esse momento da história. Ou seja, é evidente que houve tortura no Brasil, é evidente que as Forças Armadas, contra inclusive o que é a sua tradição histórica, porque historicamente as Forças Armadas não foram protagonistas de tortura no Brasil. Isso ocorreu no período da ditadura militar e, contrariamente a essa evidência que é pública e notória, recentemente, inclusive, documentos fornecidos pelo governo norte-americano comprovaram que se torturava no Brasil na década de 70. Para nossas surpresas, as Forças Armadas insistem em manter a versão de que não houve desvio de finalidade em instalações públicas, porque elas não foram utilizadas para fins ilícitos, não foram utilizadas para tortura. Nós perseveraremos na perspectiva de que esse quadro evolua. Embora as Forças Armadas e o Exército sejam contínuos, é evidente que hoje há uma jovem geração de oficiais que não têm relação com esses fatos do passado e não é razoável que eles fiquem com essa herança maldita que é a tortura, que é esse quadro de graves violações de direitos humanos e nós temos a expectativa que haja uma evolução nessa posição. Muito bem. O Repórter Brasil deseja que a Comissão conclua o seu trabalho com sucesso e que esclareça por fim esse período tão ruim da história brasileira. Eu agradeço a atenção e voltarei aqui tantas vezes quando forem necessárias para esclarecer sempre a sociedade sobre o que é realmente algo importante, que é a sociedade ter memória e saber o que houve na sua história. Muito obrigado. Nós conversamos com Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade.